Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que estes não são importantes, particularmente este último. E vamos começar por onde? Vamos regressar ao aeroporto de Lisboa. Porque, se falarmos sobre isto aqui ontem, João Galamba, mais uma das suas atitudes desbocadas, achou, ou deu a entender que Santarém não era uma boa opção, porque era longe demais. Contei foi ao Parlamento. E em vez de reconhecer que tinha que continuar, continuou a dizer não, não é longe, é um faco e tal, mas olha, esse faco não vai contar para a escolha do aeroporto de Lisboa. Então, mas porquê é que se fala nisso? Para uma coisa. Quando o jornalista pergunta para Santarém, ele dizia é longe. Então, isto não era um problema ser longe, porquê é que ele falou? Está a ver isto? Este indivíduo, isto resume-se aqui. Está a ver aquelas pessoas que dizem uma coisa, aquelas pessoas impensadas, que têm a língua ao pé da boca, não é? E não têm tempo na língua e dizem tudo o que lhes vem à cabeça. Sabe o que é que lhes acontece? Passam a vida depois a tentar explicar porque é que aquilo que disseram não estava por essa, em vez de pedir desculpa. E João Galamba está nisto. Bom, isto é inócuo? Não. Nem para o próprio João Galamba. Porquê? Porque, entretanto, houve uma alta do Partido Civilista, deputados inclusive, inclusive é deputados por Santarém, que se passaram com esta história. Os deputados têm alguma ligação, apesar de tudo o seu ciclo eleitoral. E, portanto, imagino que é um deputado do PS em Santarém, ouvir dizer uma coisa atrás para sabermos que depois têm ali o seu castito em si. Ou seja, os seus eleitores dizem então você não nos defende? Bom, mais uma bazucada no pé de Galamba. Mais uma confirmação. João Galamba nunca devia ter sido nisto. Bem, ainda nesta matéria, deixe-me pegar neste ponto. João Galamba disse ontem no Parlamento que vão ser tomadas medidas no aeroporto de Lisboa, urgentes, para garantir que não acontecem o caos do ano passado. Deixe-me fazer uma pergunta. Em que mês é que nós estamos? Junho, certo? Finais de junho. Então agora é que vamos tomar medidas para garantir que o verão não é uma tragédia no aeroporto de Lisboa? Está a ver uns defeitos trágicos da sociedade portuguesa? Não antecipa. Não pensa. Isto é sempre em cima do esbelho. E a correr. Bom. Então agora é que vamos tomar medidas para garantir que o verão não é uma tragédia no aeroporto de Lisboa. Então agora é que vamos tomar medidas para garantir que o verão não é uma tragédia no aeroporto de Lisboa. Obrigado.